Caríssimos amigos e paroquianos de Areia Branca, estou convidando você para poder participar desta grande campanha que nós estamos lançando neste momento. Areia Branca é caridade, é partilha, é colocar em comum, para que possamos, assim, ajudar aquele que mais precisa e necessita. Tanto clamo você, paroquiano, classe política, comércio, empresa, para que possamos nos unir, nos dar as mãos e socorrer aquele que mais precisa e necessita. É um momento oportuno para atender também que o Papa Francisco sempre nos sugere nestes tempos. Não deixemos ninguém para trás. É um momento para olharmos aqueles mais fragilizados, para estender a mão e compartilhar com eles. Vamos participar. Não deixe passar para o dia de amanhã. Vamos hoje. Hoje que é muito forte, para que possamos, assim, socorrer todos aqueles que mais necessitam. Vamos nos ajudar uns aos outros, para que, assim, poderemos atender também ao que Jesus nos pede e que a primeira comunidade da igreja vivia. Colocavam tudo em comum e ninguém passava necessidade. É isto o grande grito que nós queremos lançar. Areia Branca é caridade, é partilha, é colocar em comum para que ninguém sinta necessidade. Que Deus abençoe a todos, aquele pessoa que quer generosamente partilhar conosco. A igreja, a secretaria da paróquia estará aberta para receber todas as tuas doações. Um abraço e que Deus os abençoe.